A Lysa Dragoon, lançada pela competente Game Arts para o nosso Mega Drive, em 1992, apresentando gráficos muito bem feitos, com um visual feel muito encantador, uma bela trilha sonora, uma boa jogabilidade e diversão, o jogo segue o gênero de plataforma e running-gun que lembram outros clássicos protagonizados por mulheres, como El Vento e a série Vales, lançado alguns anos antes no console. Ela, a Lysa Dragoon, é a filha de um grande feiticeiro que, tempos atrás, prendeu o principal vilão, Baldu, em um casulo, e seu pai, por sua vez, foi torturado até a morte pelos seguidores de Baldu. Enquanto a Lysa ainda era criança, agora, anos depois, o mundo ainda se recupera dos efeitos devastadores da última visita de Baldu, que se prepara para despertar do seu sono profundo mais uma vez. E, dessa vez, a Lysa é uma mulher com habilidades mágicas iguais à do seu pai, e capaz de controlar os dragões e outras criaturas mágicas. Ela se prepara para derrotar Baldu e seus seguidores, e a missão do jogador é ajudá-la nessa jornada. A Lysa Dragoon é um jogo que apresenta visuais lindos, tendo como tema central o estilo da fantasia. O jogador percore por cenários como florestas sombrias, cheio de criaturas poucos amigáveis, templos antigos, pântanos, montanhas, cavernas, até uma espaçonave abandonada, rumo à última fase, que é um castelo nos céus, lugar onde você se encontra com Baldu e seu braço direito. Os gráficos possuem uma cor forte, as animações para a Lysa e outros personagens se destacam na tela. Para todo esse quinte visual, a Game Art contou com a ajuda da famosa estúdio de animação japonesa, Gainax, que faz animes como o Evangelho, o que pode explicar os belos cenários e a caracterização de alguns designs dos personagens, além dos belos designs artísticos dos cenários. Outro fator que agrada os olhos é a variedade de inimigos, que pipoca na tela, as mais diversas criaturas e monstros aparecem pela frente, todos com um design bem criativo e detalhado. Sejam pequenos insetos, até os monstros-grandões e chefes de fase. A trilha sonora é outro elemento que merece ser destacado, apresentando temas inspirados que se encaixam perfeitamente com o tema do game. Já na música de abertura, pode-se ouvir uma bela melodia em que você pode fechar os olhos e dar até para imaginar alguém tocando. E não para por aí. Já na primeira fase, o jogador é embalado por uma música que segue um feeling de uma aventura, emulando instrumentos como flauta, órgãos, pianos, tambores e o baixo. Músicas são bem variadas, algumas mais lentas, outras mais frenéticas e algumas até meio épicas, perfeita para dar uma atmosfera ao game. Diferente de outros jogos para o Mega Drive, a Lisa Dragoon não conta com um sistema de vidas, apenas com três continues, o que deixa o progresso difícil por conta do seu alto grau de desafio do game. Sempre que a Lisa é derrotada, ao usar um continue, é necessário para começar a fase, desde o início. A crítica da época associou a dificuldade do jogo com controles poucos responsivos. E esse sistema de vidas único, que era considerado como pouco amigável para os jogadores mais casuais, claramente se vê que o aspecto da dificuldade de Lisa Dragoon estava bem à frente do seu tempo. Apesar desses detalhes, dizer que o jogo era ruim ou suava incoerente, além de ser um dos poucos jogos da época, trazer uma protagonista mulher. A jogabilidade é bem simples, sendo o principal, meio de ataque, o raio de energia que ela solta pelas mãos. Os raios são teleguiados e vão atrás dos inimigos mais próximos, levando mais tempo ou não para serem destruídos. Essa magia possui a barra de energia que vai diminuindo enquanto você segura o botão. Quanto mais cheia, mais forte é o ataque. Se o medidor estiver completo, a Lisa pode soltar um ataque devastador destruindo tudo pela tela. E para isso, é necessário alguns segundos sem atacar até a barra encher. É importante lembrar que não adianta só ficar segurando o botão para atacar, pois a barra de energia ficará vazia e não será mais possível atacar. De tempos em tempos, é preciso esperar um tempo para a energia recarregar, deixando a Lisa sem defesa, exigindo, sim, um certo grau de estratégia. Nossa heroína pode encontrar ainda power-ups para aumentar a sua barra de energia e o poder da sua magia. Sua energia pode chegar até seis barras e oito magias de level. Para ajudar em sua caçada por Baldu, a Lisa conta com a ajuda de quatro criaturas místicas, que são um grande diferencial no gameplay. São eles, um dragão que solta chamas, uma bola de fogo, viva, além de atacar inimigos próximos, funciona como escudo, um largato que solta bumerangues e finalmente o mais poderoso, o dragão que solta a raio destruindo tudo pela terra. Porém, ele tem um ataque mais lento, cada um deles possui sua barra de energia e seu poder, ou seja, se não tomar conta muito bem deles, vão acabar morrendo e te deixando na mão. Mas isso, mas se isso acontecer, é possível ressuscitar o bichinho através de item encontrados pelas fases. Como a Lisa, eles também possuem power-ups para deixá-los mais fortes e com mais energia. Quanto maior o level deles, mais fortes são seus ataques e é possível escolher um deles, podendo mudar a qualquer momento do jogo, dependendo da situação em que se encontra. Todos eles são os úteis em determinadas fases. Porém, quando escolhido, o jogador não tem controle sobre ele, ele age independentemente. A Lisa Dragoon é um game que se destaca por seu alto grau de desafio e qualidade que vai além de seus cenários e até o design artístico dos inimigos e uma trilha sonora maravilhosa. A jogabilidade sólida e divertida são garantidos e aguardam os jogadores que se aventuram no jogo da Garota Dragão. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir, compartilhar o conteúdo do canal. Veja que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal. Galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou e fui! Fui!